Música Está entrando no ar mais um programa Reflexão com Alexandre Aguiar, o programa que vai impactar a sua vida, transformar a sua história. E hoje para falar de reflexão nós vamos abordar um tema que hoje muitas pessoas vivem, muito falado, muito vivido e estamos no mês de setembro, o mês amarelo da campanha contra o suicídio, vamos falar de depressão. Hoje você talvez possa estar passando por isso, enfrentando hoje essa barreira, talvez você hoje está passando por situações mal resolvidas e ocasionaram a você passar por isso. E para falar sobre depressão eu estou aqui com ele, psicólogo da área comportamental cognitivo, Luciano Bastos, é uma satisfação enorme receber você aqui hoje. E hoje nós vamos falar sobre depressão, o que você poderia falar para a gente hoje, o que é depressão? É um prazer Alexandre, depressão hoje é quase o mal do século, falam que é o mal do século, hoje em torno de 5 a 6% da população brasileira passa por momentos como esse. depressão é uma patologia que tem sintomas de perda de qualidade de vida. A pessoa é... Ela começa a pensar por situações difíceis. Nós profissionais da área de saúde encaixamos os sintomas, analisamos os sintomas e qualificamos a doença, a doença em três níveis, leve, moderada e grave. Sintomas como perda, sintomas cognitivos como falta de memória, perda da atenção, baixa autoestima, baixa autoconfiança, perda do apetite, perda do sono, e outros que vai ser colocado no telepronto, né? Então, com isso, é encaixado ali o nível de depressão, o tratamento é multidisciplinar, tem que haver uma intervenção química com uma boa psiquiatra, um bom psiquiatra, e o tratamento terapêutico com o profissional da área de psicologia. O tratamento é em torno de oito meses, oito a doze meses, e trata, no caso da linha cognitiva comportamental, a gente traça as crenças centrais distorcidas, que são pensamentos que levam a sentimentos, que levam a comportamentos errados. A depressão, hoje em dia, ela abrange, ela alcança, independente da sua área social, seu posicionamento, ela hoje está presente em muitas famílias. E hoje você pode ver que existem pessoas que, elas passam situações, às vezes, mal resolvidas, às vezes um relacionamento abusivo, às vezes até mesmo a falta do amor próprio, se respeitar, até às vezes a falta de expressar sentimento, elas acabam se isolando no seu mundo, e ficam ali, ocasionando tristezas, e ficam esse sentimento, elas não conseguem colocar para fora isso, acaba ocasionando uma depressão, né? As crenças centrais distorcidas são padrões de pensamentos que vão acionando o sistema de alerta do corpo. Por exemplo, tomar um susto, imediatamente o cérebro identifica como alerta, e manda uma ordem para as nossas glândulas adrenais produzir os corticoides, que é a base do estresse. O estresse não é mágica, Deus não faz. Fique estressado ou fique triste, tudo isso é neurotransmissor, e é produzido mediante uma interação. Então, o estresse é a resposta a um acidente de percurso negativo, que tem uma carga emocional negativa, adrenalina, noradrenalina e cortisol, no caso. Hoje em dia, com o corre-corre diário das pessoas, aquela questão de estresse, a pessoa está lá alterada, acaba chegando em casa com problemas até mesmo do trabalho e descontando na família, acaba descontando aquela carga emocional do dia a dia, as pessoas ficam com os sentimentos à flor da pele. E às vezes as pessoas não sabem que elas estão passando por um quadro depressivo, porque, na verdade, a depressão não vem de uma hora para a outra. São situações do passado, situações mal resolvidas que vão ocasionando, a pessoa vai guardando, guardando, guardando esse sentimento dentro de si, até quando ela não aguenta mais, ela fala, pum, estoura, aquela bola de neve, aí ela não aguenta mais e, quando vai ver, já está em um quadro totalmente elevado, né? É, não exatamente assim. Funciona, sim, mas pode também haver um desequilíbrio hormonal. Por exemplo, uma adolescente, ela está com uma alteração hormonal grande, num período de 16 anos, pode haver uma alteração da tiroides, pode haver uma gama de tipos de depressão. Então, o bipolar, que tem os sintomas psicóticos, cada caso é um caso. Pode ser também por uma depressão pós-parto, pode ser por um luto desencadeado, por um luto. É, é muito complexo. É, o campo da depressão, um campo bem amplo mesmo. Bem amplo. E você que está aí em casa agora, acompanhando o programa Reflexão com esse tema, depressão, nós voltamos já, depois dos comerciais, vamos abordar a pergunta, como solucionar? Como eu posso vencer a depressão? Voltamos já, eu aguardo você. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.